Não temas, oh Israel, eu te escolhi, oh Israel. Chamei-te pelo seu nome e te santifiquei e te separei, tu és o santo, tu és o santo de Israel. Tu és o santo em Israel, nação eleita do meu Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus. Tu és o santo de Israel, nação eleita do meu Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus. Não temas, oh Israel, eu te escolhi, oh Israel. Chamei-te pelo seu nome e te santifiquei e te separei, tu és o santo. Tu és o santo em Israel. Tu és o santo em Israel, nação eleita do meu Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus. Separada para adorar a Deus. Separada para adorar a Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus. Cidade escolhida, separada para adorar a Deus.